Fala pessoal, mais um box aqui, que eu acabei de receber hoje nos correios. Esse celular demorou 90 dias, tá? Peguei, verifiquei o peso, bateu certinho aqui, ó. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Antes de abrir, eu quero deixar duas dicas muito importantes. Pro pessoal do canal. Primeira dica, quem for comprar na Gearbest, Banggood ou outro site, coloca na cabeça que tem que ter paciência. Paciência acima de tudo. 90 dias hoje, a partir do momento que eu comprei. 90 dias corrido, recebi hoje. Exatamente 90 dias, tá? A segunda dica, compre um aparelho que você esteja ciente que pode ser taxado em 60% do valor, tá? Se não for taxado em 60% do valor, é lucro. Vamos contar com isso. Com essa mudança que teve no correio aí, a gente tem que contar com isso. Deixando esse assunto de lado, vamos abrir pra ver o que eu tenho dentro aqui da caixa, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. E aqui está. 5 de OnePlus 5. Esse aqui, ele custou pra mim... 1.789. Eu estava contando com a taxa de 60%. Claro que ninguém quer essa taxa, tá? Mas eu fui taxado em 149 reais. Ou seja, lucro total, né? Então é só comemorar. Mas tem que estar ciente do valor de 60% da mercadoria, tá? Vamos abrir aqui pra ver como é que está. Está aqui o aparelho. Vamos ver aqui. Opa! Muito bonito o aparelho. Leve, tá? É um aparelho leve. Gostei das primeiras impressões, tá? Está aqui. Vou ver se tem carga. E 90 dias numa caixa. Pra ter carga, está bacana demais. Deixar aqui. E vamos ver o que mais vem dentro. Aqui. A fotozinha, aquela velha foto tradicional. Que vem da câmera do OnePlus. O carregador. Que é um kick charge. Vou ver aqui se eu consigo focalizar. Aqui. 5V por 4A. Está aqui. Eu estou gravando com... A câmera do Lefone T1. Tá? Aqui o cabo. O carregador. Aqui dentro. Nada mais do que isso. E aqui. Vamos ver que tem mais. Manual. Tudo em... Chinês e inglês. E... É isso. A chavinha do slot. Vamos ver se tem alguma película aqui dentro. Mas... Acho que não, viu? Está querendo abrir. Eu acho que não tem nada aqui não. Não tem nada aqui dentro não. É só isso. Vamos ver aqui. Vamos... Só pra... Testar. Vou colocar uma senha aqui. Claro que vai ser mudada. Né? Não vai ser essa. Só pra gente testar aqui. O leitor digital. Leitor biométrico. Que... É rápido. Muito rápido. Você coloca e já reconhece. Rapidamente. Pronto. Depois eu configuro. Enfim. Não coloquei nem em português. Deixo tudo em inglês aqui. Olhando aqui um pouquinho a plataforma. Né? Muito rápido. Gostei. Ó. Leitor. Muito rápido. É rápido. Tá? É... Enfim pessoal. É isso aí. Sobre o vídeo. O... Não tenho o que falar muito do aparelho. Até porque... É... Todo mundo já viu especificações do aparelho. Esse aparelho aqui. É o de 8GB RAM. Tá? 128GB de memória. Tá? Tá aqui ó. Aqui você pode ver ó. 8GB. 128GB. Tá? Então... É... É isso. Era pra mostrar um pouquinho sobre o aparelho. Primeiro. De todo isso aqui que já foi falado. Agradecer ao canal. Por tá... Abrindo porta aí pra todo mundo. Já vem um bom tempo. É... Abrindo porta pra todo mundo. É... Pra tá divulgando. Apresentando. Os conhecimentos que a gente teve. Né? Então isso é muito importante. E é isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado. Dê like lá no canal. Compartilhe. E todas as quinta-feiras. Sorteio. Aí. Chamo os amigos. Vizinho. Gato. Cachorro. Pra participar. Valeu. Um abraço. Tudo de bom. Tchau.